oi pessoal tudo bom com vocês eu tô bem espero que vocês também estejam então pessoal sejam bem-vindos a próxima aula de inglês a gente vai estar corrigindo a partir da página 27 já peguei aqui o meu livro pego de vocês também página 27 beleza activities todo mundo pronto o pessoal a primeira questão fala assim unscramble the words to make questions então desembaralhe as palavras para fazer o que as perguntas ok then write the answers according to the picture depois escreva as respostas de acordo com as com a imagenzinha que é essa imagenzinha que a gente tem aqui em cima né pessoal só vocês observarem direitinho que dá para fazer então pessoal a letra a tem assim did where camilla yesterday go essa essa questão parece com aquela da marfalda da tirinha você a gente tem tanto que desembaralhar desembaralhar quanto responder também ok de acordo com a imagem a letra a did where camilla yesterday go e o ponto de interrogação não esquecendo o ponto de interrogação ok tem assim fica assim where did camilla go yesterday para onde a camilla foi ontem só tem uma mulherzinha aí na foto né então ela que a camilla gente a resposta para onde que ela foi gente she went to the hospital ok ela foi ao hospital certo gente não esqueçam ó não preciso nem dizer a resposta para vocês mas não esqueçam de sempre estar prestando atenção nesse dos verbos gente olha só o gol na pergunta ele está na sua forma base quando você responde aqui ó na forma afirmativa ele vai para a forma do passado ok gente no simple pass ok gente letra b how she did go the to hospital e o ponto de interrogação how did she go to the hospital como ela foi para o hospital final como foi gente olha aqui essa imagem de novo she went by car ok então verbo go de novo e aqui ele tá no passado certo e gente esse bai aqui ó b y esse bai aqui é porque ela tá indo de transporte se ela fosse a pé tinha que usar on oi beleza vocês lembram ainda espero que sim pessoal a c fala assim tem assim with did who she go e o ponto de interrogação fica como e aí gente ó provavelmente o esposo dela né então she went with her husband ela foi com o marido dela ok então verbo não vou nem é sublinhar aí você sublinha aí no seu livro por favor ou faça um circule destaque por favor e a letra d she did wear what e o ponto de interrogação what did she wear verbo wear gente vestir né lembra aí então o que ela vestiu o que ela vestiu aí o verbo wear aí w e a r fica como gente no passado wore então she wore a purple dress dress vocês sabem o que é né gente vestido então ela vestiu um vestidinho roxo lilás essa coisinha aí gente beleza beleza e continuando letra e to did why go she hospital the ponto de interrogação que confusão né fica como why did she go to the hospital porque ela foi para o hospital aí aqui pessoal não repetiu o verbo ele só justificou esse bicos aqui ele significa porque no sentido de explicação quando você faz a pergunta assim porque que ela foi para o hospital quando você pergunta você usa esse porque aqui ó why ok esse aqui de esse aqui que tá em amarelo ó esse y de amarelo é o porquê quando você vai fazer a pergunta e o because que é esse em azul ele é o porque quando você está respondendo então porque que ela foi para o hospital porque ela teve um bebê porque ela teve um bebê gente esse had aqui esse em roxo aqui ó head ele é o verbo have ou has que é o verbo ter e ele no passado fica had ok então ela teve um bebê por isso que ela foi para o hospital f a she did have boy girl or a ponto de interrogação como é que fica ela teve um menino ou uma menina aí pessoal olha só eles colocaram a corzinha azul aí para representar o que she had a boy ela teve olha só aqui ó deixa eu colocar em vermelho para vocês o verbo have aqui em vermelho e ele no passado had ok she had a boy ela teve um menino ok vamos continuar ah pessoal aí na página 28 tem esse essa cruzadinha aqui olha só aí olha só eu vou tá se vocês não conseguiram fazer eu vou tá é corrigindo aqui com vocês eu espero que vocês tenham conseguido né eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para responder essas coisinhas mas em português mesmo porque né não sou muito boa mas eu sei que vocês conseguiram se não a gente vai conseguir agora olha só tem aí essa parte bem azul across esse across significa assim pessoal os que estão nesse sentido deitadinho e o down são os que estão assim olha de cima para baixo cadê meu deus a câmera assim ó ok então onde tem o número 1 tem assim past of due past of due é did ok então d e d beleza ele tá assim lá embaixo onde tem o número 1 3 onde tem o número 3 a vehicle with two wheels that you ride by pushing pedals with your feet é um veículo com duas rodas que você anda é colocando força nos pedais com seus pés então é o que pessoal é uma bicicleta pessoal como é que escreve bicicleta em inglês deixa eu ver aqui se tá só bike ou bicycle tá gente você tem que escrever o nome todo não coloca só bike é bicycle b i c y c l e 5 past of play esse aqui vocês sabem o passado do verbo jogar brincar e tocar play só acrescentou a d no final ok played ok 7 a group of wagons pulled by a locomotive então um grupo de vagões é empurrados por uma locomotiva eu sei eu sei isso aqui é o quê train é um trem pessoal t r a i n t r a i n train ok eu fiquei na dúvida se era metrô ou trem mas é trem e pela quantidade de de quadrinhos você se você ficar olhando para o quadrinho você tira de letra 9 a road vehicle with two wheels and an engine então deixa eu me ver a 9 deixa eu ver quantas lacunas tem ai com two wheels pessoal two wheels são duas rodas duas rodas e um motor se nós já vimos que o de cima é bicicleta e você quer moto então você tem que escrever motorcycle se escreve assim m o t o r c y c l e para quem não conseguiu fazer beleza e 11 walking esse walking aqui é on foot ok walking caminhando então a pé a pé é on foot o n aí tem um espacinho verde e f o o t certo gente agora pessoal é o down ok de cima para baixo o 2 the day before today o dia antes de hoje foi o que ontem ontem e em inglês yesterday esses aqui vocês sabem não vou ditar não 4 past of pay o passado de paid pagar paid pessoal paid p a i d paid 6 past of enjoy o passado de enjoy de aproveitar enjoyed só acrescenta o e d no final ok past of spend o passado de spend é spent você escreve do mesmo jeito só que você escreve do mesmo jeito só que invés do d você coloca o t tira o d e coloca o t spend é um verbo irregular não coloca o e d ok ele dá aquela leve alterada 10 a car with a driver um carro com um motorista who you pay to take you somewhere é um carro com um motorista que você paga para ele te levar em algum lugar que a gente quer dar a mão assim ei táxi pessoal táxi se escreve da mesma forma do português t a x e táxi 12 a railway that goes under the ground então estrada de ferro que vai aba debaixo do chão subway pessoal não é o subway aquele lanche lá muito gostoso é o subway o que metrô ok se escreve s u b w a y certo e o último an automobile com três olha com três quadrinhos car pessoal carro c a e fechou continuando aqui a terceira fala assim how was your last week como foi sua semana passada what did you do que você fez write a text in your notebook describing the things you did seu escreva um texto no seu caderno descrevendo as coisas que você fez the places you went to os lugares que você foi and how did you got there e como você chegou lá the people you met as pessoas que você conheceu ou encontrou and all the other things that happened over the weekend todas as outras coisas que aconteceram durante a semana eu coloquei um pequeno exemplo mas foi pequeno mesmo porque esse aqui é vocês tem que fazer só pra vocês terem uma noção my week was calm eu sei que vocês já sabem a tradução minha semana foi calma i watched the dishes over and over again eu lavei as louças repetidamente uma vez outra vez outra vez outra vez outra vez né gente quem tá em casa comendo o tempo todo tem que lavar louça i as louças né i made food porque gente cozinhei fiz comida and sang a lot cantei muito pessoal porque pra me distrair eu canto né aquela gente dá aquelas desafinadas mas a gente precisa se distrair né então é só um exemplo mas aqui você é pode dizer se você você foi algum lugar ou ou como você chegou lá pessoas que você encontrou ok mas faça de acordo com suas limitações se você tá em casa de quarentena faça as coisas você precisa só dizer coisas que você fez durante a semana ou você pode colocar coisas fictícias que você fez quando você não tava de quarentena o que você pretende fazer beleza mas sempre lembrando pessoal que aqui o objetivo dessa questão é você treinar como falar no passado ok ah let's see it again ok pessoal na página 28 aí aqui tem um a primeira questão a new student from England has just moved to Brazil and you will spend some time with him on the weekend então um novo estudante vindo da Inglaterra acabou de se mudar pro Brasil e você vai passar um tempo com ele nesse final de semana make a list of leisure activities for you for you to do together então faça uma lista de atividades de lazer pra vocês fazerem juntos use the verbs from the boxes and write at least 10 items então ele falou use os verbos das caixinhas aí e escreva pelo menos 10 itens eu coloquei olha esses são os verbos go que é o verbo ir watch assistir read ler meet encontrar conhecer fly voar do fazer play é brincar tocar brincar tocar jogar visit visitar então pessoal eu coloquei 3 aí ó coloquei go to the cinema então ir ao cinema por mais que aqui não tenha cinema mas são exemplos play soccer vocês já sabem não vou traduzir e fly a kite ok empinar pipa ok então pessoal façam pelo menos 10 ok aí vamos lá na página 29 tem a segunda questão olha your friend is 13 years old seu amigo tem 13 anos de idade you want to know what his childhood was like back in England você quer saber como foi que como era a infância dele como foi a infância dele lá na Inglaterra ok então ele fala write questions with when, what, who, where and why então é para você fazer perguntas para ele usando w8 words remember to use did to ask questions about the past então lembre-se de usar o did para fazer perguntas relacionadas ao passado por exemplo when did you meet your best friend your best friend when vocês já sabem que é quando né when did you meet eu já vou separar o verbo aqui ó when did you meet your best friend quando você é conheceu seu melhor amigo por exemplo vocês podem colocar assim i met my best friend at school eu conheci meu melhor amigo ou melhor amiga na escola i met em vez de colocar meet m-e-e-t eu coloco m-e-t que é o verbo que gente no passado i met my best friend at school eu conheci meu melhor amigo ou melhor amiga na escola é só um exemplo próxima what did you do in your free time what did you do in your free time o que você faz em sua no seu tempo livre é um exemplo que você pode perguntar para esse seu amigo lá da inglaterra ok faça questionamentos o que você gostaria de saber sobre ele sobre ela ok é só para vocês treinarem aí beleza gente pessoal na página 29 diz assim write a short text about someone in your class when he or she was a child então escreva um pequeno texto a respeito de alguém da sua sala é quando ele ou ela era uma criança ok então você pode não estar aí com seus coleguinhas aqui com seus coleguinhas de classe mas escolha um deles e faça um textinho sobre eles ok interview a friend entreviste um amigo use the ideas from exercise 2 use as ideias do exercício 2 and then write your text in your notebook e depois escreva o seu textinho no seu carderno ok se você não quiser escrever sobre algum coleguinha seu escreva sobre alguém da sua família sobre a infância ok para sempre a gente está treinando o passado quarta questão diz assim página 29 ainda how good is your memory quão boa é sua memória try to answer these questions as fast as you can então tente responder essas perguntas o mais rápido possível you can use a chronograph to test your speed if you want você pode usar um é um crono cronograma não gente um cronômetro para testar a sua velocidade se você quiser então pessoal esses primeiros aqui eu fiz a respostinha só para você ter noção de como responder tá bom então os outros você pode fazer um desafio e essas são minhas respostas ok os exemplos que eu inventei que eu criei por exemplo letra A where did you meet your best friend onde você conheceu seu melhor amigo I met my best friend at school a resposta longa disso aqui é isso aqui gente olha olha o verbo meet meet de amarelo gente fica met ok I met my best friend at school ou então se alguém te perguntar where did you meet your best friend aí você pode responder at school tá vendo esse de azul primeiro de azul aí gente eu posso falar só assim na escola em vez de falar assim eu encontrei meu melhor amigo na escola ok eu posso falar só assim na escola é resposta curta que também é super válida ok gente próximo letra B when did you first see the sea se quando você viu o mar pela primeira vez aí eu coloquei assim olha primeiro vamos achar o verbo aqui pessoal o verbo se é o verbo ver é esse que está em verde aí pessoal se no passado ele fica só olha a escrita aí gente I saw the sea for the first time on tv eu vi o mar pela primeira vez na televisão porque gente eu nunca vi o mar pessoalmente então só vi pela tv então pessoal mas se alguém falar assim ó when did you first see the sea quando foi que você viu o mar pela primeira vez aí você pode dizer on tv na tv não precisa falar esse nome todo a gente está colocando é nome todo não a frase toda a gente eu estou colocando a frase toda porque vocês precisam praticar a frase toda para se familiarizar com essa trocazinha do verbo ok gente mas a frase curta também é certíssimo principalmente na fala ok say what time did you arrive home yesterday que horas que você chegou em casa ontem aí eu coloquei aqui ó I arrived olha o verbo vou colocar aqui tá em verde gente arrive e ele é um verbo regular ou seja ele recebeu o ed no final olha só I arrived at 5.30 am eu cheguei às 5.30 da tarde ok ou então eu coloco só assim ó 5.30 am 5.30 am 5.30 da tarde so what time did you arrive at home yesterday arrive que horas que você chegou em casa ontem 5.30 da tarde a gente não fala assim em português pois no inglês também pode ser falado assim melhor mas lembre-se sempre faça a forma longa para praticar porque na prova a gente precisa da longa também D who did you celebrate your who did you celebrate your last birthday ok então pessoal aí ó vamos identificar o verbo celebrate o verbo regular ou irregular gente regular recebeu é D I celebrated my last birthday with my friends and family então eu celebrei meu último aniversário meu aniversário passado com meus amigos e família beleza ou então eu posso dizer só assim ó tu me pergunta who did you celebrate your last birthday quem você com quem você celebrou seu último aniversário eu posso dizer só assim ó with my friends and my family com meus amigos e minha família só isso não preciso repetir tudo isso como eu falei nas aulas passadas nos slides passados beleza e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, essas outras eu não respondi. Vocês façam aquele desafio lá com o cronômetro, beleza? Oh, which movie did you see last week? Qual filme você assistiu semana passada? Com você, eu quero a resposta longa e a curta. H. When did you last travel to another city? Quando você viajou pela última vez para a outra cidade? Quando você viajou pela última vez para a outra cidade? A última cidade que você viajou, gente. Letra I. What did you have for lunch last Sunday? O que você teve para o almoço no domingo passado? Ontem, né, gente? Ontem para mim, que eu estou gravando segunda-feira. What did you give your mother or father for Christmas? O que você deu para a sua mãe ou para o seu pai no Natal? Responde aí também, tá, pessoal? Então, gente, olha, essa vocês... Para terminar aqui nossa aula, tem na página 30 os irregular verbs. É importante vocês sempre estarem, gente, lendo, relendo. E, principalmente, vocês podem estar marcando os verbos que a gente mais usa no cotidiano. Porque é bem importante, gente, vocês já estarem sabendo e se familiarizando, beleza? E aí eu quero que vocês façam a leitura e tradução dos textos das páginas 6 e 7 do capítulo 3. A gente já vai entrar no capítulo 3 e tem uns textinhos. Para ir adiantando, para a gente só discutir depois, eu já quero que vocês vão lendo, traduzindo e se familiarizando, beleza? Então, pessoal, um beijo para vocês, um abraço. Fiquem com Deus, tá bom? A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.